Boa! 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 Eu tô mandando, te proviso Sinte aqui no meu palco Atenção, rapaziada Isso aqui tá bom, barato Todo mundo reunido Oxá e catá Quem gostou dessess Põe a mão e vem voar Vai! Eu sou mais figurito Esse aqui é meu amor Tá tocando os instrumentos E esse aqui é o seu bom Ele vem dançar cantando, ele é todo itinerante Mas cadê a exaltação dele, engoliu os integrantes Os integrantes estão comigo, estão comigo no meu peito E sua voz tá bem fininha, tá me dando um maior jeito O jeito que eu vou fazer é o fazer, né, pro senhor Atenção, rapaziada, por senhor, um abraço, as mulheres, uma flor Olha só, machucacinha Querido, é gostoso, conquistou meu coração Tenho charme de Pelé e de Vera Verão